Olá meu amigo, olá minha amiga, quando observamos a natureza temos cada vez mais certeza de que ela é sábia. Ao olharmos as aves voando, nós já começamos a perceber uma coisa, elas voam sempre em bando. Dificilmente você vê uma ave voando sozinha. Nós temos até aquela música que uma andorinha sozinha não faz verão. E por que será que a andorinha sozinha não faz verão? Porque a andorinha, como todos os pássaros, como as aves, precisam de companhia. E é essa companhia que nos faz crescer. Nós, seres humanos, não somos seres solitários. Vamos observar os gansos quando voam, que migram lá da região norte, do hemisfério norte, para cá, para o hemisfério sul. Eles saem do frio e vêm para o calor. Se nós repararmos, eles voam em V. A formação deles é em V. E por que será que os gansos voam em V? A ciência já demonstrou que as aves que estão à frente, quando batem as asas, elas levantam o ar e esse ar vai para a ave de trás, que impulsiona a ave de trás. E esse movimento vai se repetindo para cada ave. Nas pesquisas científicas descobriu-se que quando as aves voam nessa formação de V, elas conseguem 71% mais de eficiência. Elas conseguem ficar mais leves. E é interessante que quando uma ave sai do bando, ela sente esse esforço de voar sozinha. E sabe o que acontece? Ela volta para o bando. Porque o bando é o lugar dela. A companhia é o lugar dela. Quando nós nos afastamos desse caminhar juntos, nós temos uma vida mais sofrida. Assim como as aves sentem essa diferença, nós também sentimos quando estamos sozinhos. O ganso líder, ele sempre viaja na frente, lá na posição da frente do vejo. Só que ele se cansa. Ele estar sempre liderando, ele estar sempre à frente, vem o cansaço. E aí ele faz o quê? Ele reveza. Ele vai para a posição de trás e o ganso que está imediatamente atrás vai para a da frente. E ocorre esse revezamento. E o que isso nos indica? que nós não conseguimos fazer tudo sempre sozinhos à frente. Nós precisamos, às vezes, estarmos à frente e, às vezes, nos recolhermos um pouquinho para ganharmos essa energia. E é muito interessante que, quando um ganso fica doente, dois gansos permanecem com ele ali parado e o bando vai embora. E esses dois gansos ficam com esse ganso doente até que ele sare ou até que ele morra. Se o ganso sarar, eles vão encontrar uma outra formação de gansos e vão se dirigir para o seu local de destino. Se o ganso morrer, eles farão a mesma coisa. Mas eles ficam com o ganso até o final. Vocês já repararam como é gostoso quando nós nos sentimos parte do grupo? Quando nós faltamos, algumas vezes, dos nossos encontros ou das nossas reuniões e alguém fala assim, ele está fazendo falta. Eu vou ligar para ele. E muitas das vezes, nós deixamos essas pessoas despercebidas. Nós ignoramos essas pessoas como se elas não fizessem parte do nosso grupo. E todos nós, no grupo, somos importantes. Vamos aprender com as aves, voarmos em V, termos o nosso líder, mas termos sempre o amigo que nos dá o ombro. Muita paz e muita luz.